E aí E aí E aí E aí Fala galera tudo beleza Que é um ser cachorro Galera eu tô aqui pra mais um vídeo Galera E hoje esse vídeo Eita galera Eu vou ter que dar um corte Porque esse vídeo Eu esqueci de instalar tá Pessoal galera Se inscrever Se inscrever Se inscrever que eu parei de gravar vídeo Com um inscrito É porque eu tava Viajando Entendido Tá vamo lá Vou levar já volto Boa galera Eu já instalou aqui No jogo no jogo tipo aqui É show aqui bem legal Eu gosto muito deles Já fui até a próxima fase Mas minha irmã doente Estava na primeira fase Muito boa E vamos até a primeira fase Vai lá Eu tirei física pra não atrapalhar a música Pois mamão Eu nunca fiz Eu nunca fiz O que é verdade? É isso aí Umasy Umas Osores Eu já fiz O que é tipo O que é que eu fiz? 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 Tchau. 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 Tchau.